Aí, se liga J.K. nessas ideias Os cara tá falando que é sorte, nós conquistar as paradas, tá ligado? Mas quando nós vai na luta, ninguém ajuda nós Mas é assim ó Cara de pau de falar que foi sorte 100% disposição, tô indo lá buscar Diz que é o corre, então corre E os locks entram em choque, munição Nós tem na Glock, pronto pra atirar Toma sequência de papo, pum A jada de palavra na match do Zorupu Que fica cercando o meu sucesso Eu vou de pé em azul, de lá corte no peito As patilas da sul, tá querendo um caso sério Mas bebê, eu tô sem tempo, só peço no meu progresso E nos meus irmãos pequenos, que hoje já tá crescendo O crime vem batendo na minha porta Mas eu não me entrego, eu quero muita paz e mais progresso Eu vou cantar um funk, sigo em adiante Causar notícia o nome, por onde eu passar? Vê se anota esse nome, nós veio do Mag Uma pedra bruta que teve que lapidar Então vai ter que aceitar, a favela tá no ar Pode até me julgar, mas sou inspiração Já andei de busão, foi várias tiração Hoje é de torpedão, eu que falo que não Então vai ter que aceitar que a favela tá no ar Pode até me julgar, mas eu sou a inspiração Já andei de busão, foi várias tiração Hoje de torpedão, eu que falo que não